Música Não sei se a gente vai largar assim mesmo, a gente vai começar da curva, não é melhor começar da reta não? Não, porque a reta assim, tu pega mais velocidade se a gente começar no pau aqui Não sei se a gente vai largar, não vai dar um monte de setão, só me segue então, agora eu vejo que eu passo Bom, então tá, vai lá Música 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 Tchau, tchau. 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 Vai lá, mete o pé. Vamos fazer valer a pena esse trem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você joga com o Kamehagawa ou com as borboletas? Oi? Você joga com o Kamehagawa ou com as borboletas? Os borboletas. Eu acho muito legal jogar com o Kamehagawa ou com o Kamehagawa, mas o cara perdeu muito tempo. Isso é verdade. Ai, caramba! Eu dei uma porrada ali no paredo. . 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 Vai lá, eu acelero quando tu... Quer? Vai lá, mete o pé, mete o pé que eu... Vai lá, vai lá. Vai buscar a frente. Me passa aí que eu tô gravando. Vai lá, vai lá, mete o pé. Vai lá, vai lá, mete o pé. Essa perseguição tá me lembrando do initial D. É verdade. Eu vou botar um pouquinho do initial D só pra... É, boa. A única diferença do initial D é que quando um começa a pisar no fundo, o bar dispara. Daí fica meio longe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. 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 Se você ganha aí? Uhul! Oh, na boa. Isso aí não é sacanagem O bagulho tá realmente lagado Não sei se aí também tá aparecendo isso Mas aqui Teu carro passa do lado E daqui a pouco os carros tão girando É engraçado que pra você parece normal pra mim Não parece do lado assim não Ué, que bizarro